Mesma pessoa dividida por um espaço territorial, nada mais do que isso. Agora, Bruno, tem um negócio interessante também no filme que me chama muito a atenção, é ir até o Conselho Europeu para pedir o reconhecimento do Estado. E aí eu estava fazendo uma pesquisa muito rápida antes da nossa live, cara, eu estou abismado com o número de países que não é reconhecido pela ONU, países não. O número de... Eu nem sei como é que a gente pode chamar, Bruno, você desculpa a minha ignorância, o número de povos, de comunidades que não são reconhecidos pela ONU como países, cara. O negócio tem que chamar de autogovernos, né? Mas, na verdade, o reconhecimento pela ONU não é um dos mais relevantes, não. O incrível que pareça. Os mais relevantes são os reconhecimentos por outros Estados. ou seja, então, por exemplo, porque você até começa a ter relações internacionais, como você vai ter relação internacional se nenhum Estado te reconhece como tal? Então, por exemplo, o Brasil se torna independente em 1822, mas o primeiro Estado a reconhecer depois como independente leva bastante tempo. No caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos se tornaram independentes, mas levou anos para a França ser o primeiro país do mundo a reconhecer como um Estado independente, e assim sucessivamente. Então, nós temos um procedimento de eleitização que é reconhecimento de Estado e reconhecimento de governo, que é fundamental para o ingresso daquela pessoa jurídica, vamos dizer assim, dentro da sociedade internacional. Porque se ela não for reconhecida como tal, ela não vai ingressar. Aí não vale, viu, Tonhão e Val e quem está nos acompanhando, o mapa mundo da FIFA. O mapa mundo da FIFA põe a Austrália na Ásia, o Japão joga a Copa América, Israel está na zona do Euro. Podemos dizer que o mapa mundo da FIFA é meio terra plana? Aliás, Israel, cara, a gente nem vai entrar nessa discussão porque daria outra live. A questão de Israel talvez até possa ilustrar algumas das opiniões aqui que temos, mas isso daria uma outra discussão. Agora, Bruno, eu só faria mais uma crespo nessa observação que você fez a considerar a situação de hoje. Eu acho que, não obstante o reconhecimento de outros Estados, é necessário reconhecimento do mercado. Então, em determinado momento, é que eu não sei quem vira para ele e fala com ele assim, mas, cara, a gente não tem nada. Ele fala assim, a gente tem água potável. Não tem nada. A gente vai oferecer o quê? A gente vai fazer comércio com quem? A gente vai fazer comércio com quem? Vai tomar grapa. A gente podia escolher tanta bebida, escolher grapa. Puta merda. Olha, a grapa é o famoso coice, né? Nunca bebi. Grapa de pêssego, acho que eles estão tomando lá. Cara, eu... O que é meu? E a essa fase cruel da vida, eu já tomei várias vezes. Muitas. A grapa é o seguinte, vocês já devem tomar uma coisa parecida. A bagaceira, que é uma bebida portuguesa, o processo é similar. Não é exatamente igual, não, mas são fermentações da casca da uva. E é uma cachaça feita. É o que sobra. É o que sobra e tal. Então, assim, o teu alcoólico é muito alto, acima de 40%. E pode ser feito com várias frutas. Normalmente, você faz com a casca de uva, mas lá você sabe fazer até com pêssego. É quase que uma sidra. Inclusive, nos sites que eu procurei, tem alguns estudiosos, porque aquilo é um fato, volto novamente dizendo que se baseia em fatos. Na verdade, ele não procurava água potável. Ele procurava petróleo. Como ele não achou petróleo... E outra coisa, a construção daquela plataforma não demorou dias. Segundo relatos, demorou anos. Até dez anos para ele construir aquela plataforma. E aí... Aí, então, o filme me dá um problema temporal, velho. Sim, mas é filme... É, mas é um ajuste que ele faz à realidade. Agora, mais um ponto que a gente não pode deixar terminar essa live sem falar. A questão da guerra. Ival lembrou, quando a gente estava começando, foi a primeira, né, Ival? Foi a primeira vez, depois da Primeira Guerra Mundial, que a Itália... Não, na verdade, a Itália, enquanto unificada, porque a gente tem que levar em conta a Itália unificada e não unificada, né? A Itália, enquanto estados unificados, foi a primeira vez que ela... Primeira e única, que ela invadiu outro território, entre aspas. É, e veja bem... Detalhe, só dando boa noite aqui, que eu não dei ainda, para a Aline, que está chegando, mas já está conversando com a Kelly aqui. E o Chime é dando uma sugestão para a gente, podemos conferir aqui a série. A onda. A onda. Muito bom, muito bom, seriado israelense, muito bom. Isso, desculpa de cortar, só para dar uma olhada na galera aqui. A onda. 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 Obrigado.